Oi, Zenath, tudo bem? Então, gostaria de saber de você, a sua experiência aqui no Quilombro dos Palmares. O que você fez hoje, eu não vi que você está andando descalça, assim, poxa, né? Para sentir, fala um pouquinho do que é esse esquema de sentir energia, vi que você pegou as águas lá no Lago dos Pretos, tirou foto na árvore lá das oferendas, quer falar um pouquinho para a gente, por favor? Está sendo para mim uma experiência muito inovadora e, por que não dizer, uma experiência sancófara para mim. Eu estou me sentindo uma mulher mais feliz do que eu já sou, porque esses ventos, essa terra, todas essas matas aqui, tudo isso para mim tem um significado muito importante na minha vida, por entender que aqui as minhas ancestrais, as minhas ancestrais pisaram esse chão e estão me reconectando a eles e elas através dessa minha vinda aqui. Olha, que legal, que experiência. E aí, uma última perguntinha, assim, o que você acha disso com relação ao povo negro, todo o sofrimento que a gente teve? O que você imagina que aconteceu com essas pessoas aqui que tentaram aqui viver em liberdade, viver em igualdade, viver sob o alto governo, os nossos antepassados, quilombolas, que foram expulsos? O que você acha desse tipo de opressão que foi realizada pelo Estado brasileiro? Eu sempre penso que o quilombo não significa refúgio para pessoas fugidas. Sempre penso que quilombo é sinônimo de liberdade, de você ter sua autonomia. E foi assim que eu penso que as minhas ancestrais e as minhas ancestrais viveram aqui. E quando a gente pensa, né, que muitas vezes se diz, ah, o governo é um democrático, e por que então não titularizar as terras quilombolas? A gente vê aí muitos quilombos ainda certificados que poderiam já ter seus títulos. Eu sou venha da Bahia e na Bahia eu vejo, porque eu tenho uma filha que é advogada popular e milita nessa causa. E me conta, e eu também presencio, o quanto quilombolas na Bahia sofrem em razão dessa amorosidade das políticas públicas e desse descaso para com essas pessoas que têm muito a contribuir conosco e que nossos ancestrais muito contribuíram para fazer esse Brasil acontecer. Caramba, muitíssimo obrigado, Sinílio. Muito obrigado, maravilha. Muito grata. Seguimos na nossa luta antirracista por um Brasil mais igualitário, que os negros sejam reconhecidos, enfim, como sujeitos históricos e também como sujeitos de direitos. Obrigado, beijo. Então, estou aqui com a querida Ciência Social, a Zenate, da Bahia. E vamos conversando, vamos subir a serra aqui, tentando conversar. Fala um pouquinho da sua experiência com a Ciência Social na universidade. Fala para a gente aqui, o pessoal do canal, para a gente saber como é que funciona você quanto a mulher negra, militante, a Ciência Social na Bahia. O que você acha de, como é que funcionam essas políticas da Ciência Social? Então, há 13 anos, eu trabalho no serviço social, na educação. E, como eu falava, me indigna de perceber, ver pessoas como números. Então, selecionar quem é mais pobre do mais pobre a partir de um número. E eu entendo que essa pobreza, que é estruturada nesses lares, ela não deve ser baseada a partir de numeração. Mas ela precisa ser reconhecida como uma dívida social. E que as políticas públicas, ao meu ver, como a Ciência Social, há 29 anos que sou, ela, em muitos momentos, ela só serve para manter aquele quadro de pobreza. Não tem intenção nenhuma de transformar a vida de pessoas. E a gente percebe também que isso é um trampolim para muitos políticos e políticas, a nível de partido, por entender que trazem essas pautas nas suas reivindicações. Contudo, a gente percebe que há uma morosidade em se materializar políticas públicas. E aí, quando você fala principalmente na questão étnico-racial, na questão de gênero, aí que a coisa se acirra mais ainda. Então, como assistente social que lido com adolescentes, eu entrevisto, faço visitas domiciliares, e percebo que é uma pobreza que não é só material, mas também a pobreza de afeto, de dignidade. E que nem sempre, como assistente social, eu consigo dar essas respostas. Isso me adoece por entender que há, sim, possibilidade de uma mudança, de uma melhoria de vida. Mas nem sempre a gente vai dizer que a política, ou seja, as pessoas que lidam com essas políticas públicas, essas pessoas têm essa intenção de querer mudar esse quadro. Eu percebo isso. Só para avisar quem está assistindo o canal, ao fundo, lá nós estamos no pôr do sol. Nós estamos na Serra da Barriga, olha o pôr do sol. Nós estamos na Serra da Barriga, onde foi o quilombo dos Palmares, o maior quilombo da história brasileira, e aqui os nossos antepassados tentaram, resistiram, sobreviver durante quase um século a luta, lutando contra a opressão do Estado brasileiro. Vou tentar botar ali de fundo? Vem cá comigo, Renate. Vamos aqui ver se a gente consegue filmar aqui a visão do quilombo que o quilombo tinha, opa, peraí, beleza, beleza, obrigado. Vem para cá, olha a visão de fundo. E aí, sobre as questões que você falou da questão racial, da questão da desigualdade, né, daquilo que não colabora para os mais pobres, você vê uma questão racial muito que corta tudo isso? Renate. Vejo assim, só em perceber que há 20 anos nós temos uma lei, a Lei 10.639, de 2003, que é para ser materializada nas escolas, e eu percebo, não uma amorosidade, mas eu percebo a intencionalidade de não ser materializada. Eu, como assistente social, eu busco dentro dessas entrelinhas, onde eu encontro espaço, eu estou trabalhando essas questões por entender que a minha identidade racial, ela exige que eu faça isso, e é para ontem. E eu percebo que o local onde eu trabalho, essa política da negritude, ela basicamente não existe. Por que não existe? Porque as pessoas negras, muitas vezes não se reconhecem como negras, e a escola como um espaço sociocultural, não se percebe nessa responsabilidade de contribuir para a melhoria da vida dessas pessoas. Caramba, que documento maravilhoso. Muito obrigado, Zé Leite. Então, acompanhe o nosso canal aí, nossa luta antirracista. Beijo. Obrigado, Zé Leite. Oi. Querida, as três sociais... Renate. Espera aí, estou de jogar esse fone. Tchau, tchau.